Graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para, como sempre, trazer um recado da parte de Deus nesse momento de reflexão, onde nós sabemos que em todo o tempo nós precisamos desse momento, desse tempo para refletir na palavra de Deus e daquilo que Deus constantemente tem para as nossas vidas. Porque nós sabemos que nosso Deus não é um Deus mudo, não é um Deus pacato. Muito pelo contrário, é um Deus que está sempre ativo e um Deus que fala com o seu povo. E é por isso que nós separamos constantemente esses momentos para o povo de Deus receber algo da parte do Senhor. Está escrito assim em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 10, as seguintes palavras. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui o apóstolo Paulo falando a respeito das oportunidades que nós temos nas nossas vidas. E nós entendemos que muitas vezes nós temos oportunidades, mas nem sempre nós aproveitamos a oportunidade da forma mais correta. É comum, claro, a pessoa perder a oportunidade de fazer algo. E quantas pessoas até mesmo comentam com a gente, Ah, pastor, eu tive oportunidade de fazer algo na minha vida, só que eu perdi a oportunidade, eu esperei muito. E quando eu agi, já era tarde demais. E agora o que eu faço? Então, é muito comum nós ouvirmos isso até natural. Mas nós entendemos que isso não pode fazer parte da rotina das nossas vidas, né? Porque muitas coisas nós sabemos que podemos até perder a oportunidade. E às vezes a oportunidade vai voltar, mas muitas vezes não. Às vezes a oportunidade, ela chega uma vez só. Às vezes temos uma oportunidade só daquele objetivo de alcançar, de chegar àquele lugar, aquela meta de atingir, às vezes é uma vez só. E o que fazer se realmente essa oportunidade não vier, existe mais, né? Nem só lamento, não é isso? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ajudar umas às outras, e muitas vezes não fizeram. E quando perceberam, essa pessoa partiu, e só ficou aí o sentimento de tristeza, aquele aperto no coração. E agora, o que eu faço? Agora não dá mais. Enquanto a vida, há tempo de fazer oportunidade e de fazer bem um ao outro. E a palavra do Senhor diz exatamente isso. Mas principalmente, que vai muito além de fazer o bem um ao outro, aqui, olha, de fazer bem exatamente aos domésticos da fé, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, para aqueles que têm a mesma fé, aqueles que cultuam o mesmo Deus, aqueles que estão sempre próximos a nós. E algumas pessoas até talvez possam até comentar, mas isso não seria uma acepção de pessoas, você fazer simplesmente para as pessoas que têm ali a sua própria fé? Não fazer simplesmente as pessoas que têm a mesma fé, de forma nenhuma. Mas primeiramente, dar prioridade. A Bíblia fala de prioridade. É como, por exemplo, para eu buscar algo de importância aqui nessa terra, nessa vida. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 36? Em primeiro lugar, prioridade. Ele não disse que eu devo buscar só isso. Mas a prioridade minha precisa ser o reino de Deus e a justiça de Deus. Ou seja, e então as outras coisas seriam acrescentadas. Aqui, da mesma forma. Primeiramente, eu preciso estar abençoando as pessoas que são ali da mesma fé que nós. Posteriormente, aí então nós vamos chegar até as outras pessoas, sim, claro, com certeza. Porque nós sabemos que, assim como nós acabamos de falar, há um tempo para todas as coisas. E do nosso lado, nós sabemos também que muitas pessoas são privilegiadas. Só que muitas pessoas não. Muitas pessoas têm acesso a recursos. Muitas pessoas não. Então, nesse tempo, nesse frio, nesse tempo de escassez, não só do nosso país, mas como também do mundo inteiro. Onde o desemprego alastrou e se espalhou pelo mundo inteiro. E até mesmo oportunidades, mesmo que a pessoa seja uma pessoa graduada, as oportunidades diminuirão muito. E quando aparecem ali de pessoas extremamente qualificadas, dificulta muito com relação à mão de obra das pessoas. Principalmente de pessoas que são mais simples e não tiveram, não têm esse acesso a estudos. Então, eu quero dizer para você, querido, faça o bem, assim como diz a palavra do Senhor. Faça o bem, principalmente aos teus irmãos, aqueles que oram por você. Aqueles que abençoam as suas vidas. Porém, que nós também venhamos a estar intercedendo por aquelas pessoas que não conhecem a mesma fé que nós. E não professam a mesma fé e não têm o mesmo Deus que nós. Nós também, claro, vamos estender a nossa oração a eles. Para que um dia isso aconteça. Queridos, então, nessa hora, não sei se você é cristão, não sei que crença você é, não sei que igreja você participa. Não sei se você simplesmente é um admirador, simplesmente você é um espectador, não sei. A questão é, querido, que a partir dessa hora nós estamos abençoando a tua vida em nome de Jesus. Se sinta abençoado pelo Senhor. Se sinta agraciado pela presença do Senhor. Abençoa-nos da fé e também aqueles que estão muito além daqueles que não são da fé. Aqueles que estão além, aqueles que ainda não conhecem a Deus, mas um dia nós pretendemos e oramos para que eles venham conhecer. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe as pessoas aí que estão ao teu redor, teu ciclo de amizade. Deus abençoe a tua vida profissional, tua vida ministerial, tua vida financeira, tua vida conjugal, sentimental. Enfim, todas as áreas da sua vida, querido, sejam grandemente abençoadas em nome de Jesus Cristo. Que a mão de Deus possa estar sobre você, que a proteção de Deus possa estar sobre você, com o cuidado de Deus e que os olhos dele estejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Tá bom, querido? Graças e paz nos abençoe. Um abraço. Até nosso próximo momento de reflexão. Não se esqueça, deixa aí o teu like se você não deixou, compartilha esse vídeo se você não fez. Se você não é inscrito no nosso canal, então se inscreva aí. Abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho